Ela queria notícias da família o tempo todo, precisou se entender sozinha com os botões do celular pra aprender a conversar no WhatsApp. Oi, Alteja! Tudo bem? E você, filho? Tô ótimo! Oi, nega! Tá ótimo! Oi, mãe! Wilson, como é que cê tá? Oi! Depois que começou a disparar áudios, todo dia agora tem uma mensagenzinha. Oi, Léo! Como é que tá, meu amor? Tá tudo bem? Tá trabalhando? Que hora que cê vem almoçar? Com a ajuda do neto, a idosa de 80 anos foi descobrindo as outras funções do aparelho. Aprendeu a enviar música, fotos, vídeos das plantinhas, mas depois que entrou para o Instagram, ninguém segura mais a dedinha. Bom dia, meus seguidores! Tudo bem com todo mundo? Olha, semana que vem eu volto com o meu jornal da dedinha, tá? Esse final de semana eu vou descansar. Tem dancinha, unhas da semana e perguntinhas da galera. Pronto! Virou blogueira! Estou amando, minha filha. Tô vivendo mais, tô deixando as coisas tristes de lado e tô pensando só na alegria de estar com vocês. A avó Eurípia também tá toda conectada. Reencontrou amigas na internet, hoje bate papo com elas, mas também faz novas amizades. Ela confessa que não foi fácil aprender a mexer. Eu tenho uma frase que eu carrego comigo. Não desista do seu sonho. Então, eu persisti. Porque quando a gente quer um objetivo na vida, a gente tem que insistir. Na pandemia, isso aqui ajudou demais. Todo dia, depois dos afazeres da casa, ela tem compromisso. Fazer chamada de vídeo pra mim ver meus netos, pra mim ver minha filha, pra mim ver meus amigos. Bater papo, preencher o tempo. Se render a internet encurtou distâncias. Os idosos que não se renderam a ela ficam mais isolados. O número de pessoas com mais de 60 anos que acessa a internet saltou de 68% em 2018 para 97% agora na pandemia. Mas não é só pra matar a saudade. A vida no isolamento passou a exigir deles que soubessem pagar um boleto sozinhos, fazer uma compra, preencher um cadastro online. A pesquisa da CDL mostra que foi por necessidade e também pra ocupar o tempo. 61% usam a internet pra manter contato com outras pessoas. 64% buscam notícias sobre economia, política, esportes. 54% querem informações sobre produtos e serviços. O telefone é a ferramenta de 84% dos idosos. 72% usam aplicativos para transporte. E 47% aplicativos bancários. Esse professor de informática dá aulas particulares para a terceira idade. Ensina desde o básico como enviar um e-mail até tarefas mais complexas. Mas principalmente coisas do dia a dia. Imprimir boletos, trabalhar com... Já mandar e-mail, coisas simples desta forma, né? E pra gente é simples, né? Pros idosos muitas vezes não são. Principalmente aqueles que moram sozinhos. Esse psicólogo encoraja os que ainda não sabem mexer a aprenderem. E diz que os filhos, netos, devem sempre ajudar. Ensinar com paciência e incentivá-los. É importante que a gente utilize esse meio de conexão. Então eu sempre falo, estamos isolados fisicamente, mas nós não precisamos ficar isolados emocionalmente. Então vamos utilizar o que a gente tem nas nossas mãos. E aí, essas ferramentas aí em que a modernidade trouxe pra gente. E essas pessoas estão realmente buscando interagir por esse lugar. Eles são capazes. Alguém aí duvida? Ah, 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 ah. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma